Música Joana exige que Regina confie em Tereza. Regina ressalta que Arthur quer abusar de sua filha. Joana defende o professor e Regina o culpa pelo término de Tereza com Mariano. Joana reitera que Tereza precisa de amor. Regina exige que Joana cuide de Tereza e se sente esquecida pela filha. Regina pede pra Joana vigiar Tereza e elas fazem um acordo. Luísa fica desconcertada e informa a Fernando que demora 20 minutos no banho. Fernando fica surpreso. Aurora se desculpa com Tereza e decide ir embora. Tereza relembra a Arthur que ele tem um compromisso. Ele pede a companhia da noiva. Tereza ressalta que não pode deixar Regina sozinha. Luísa e Fernando pensam no projeto. Aurora procura Mariano e ele conta que está péssimo. Aurora se culpa por tudo e Mariano teme que Arthur conquiste Tereza. Aurora sugere que ele não se atormente. Mariano exige que Aurora aconselhe Tereza. Aurora decide fazer um curativo no coitado. Fernando e Luísa se refrescam. Ele tenta conquistá-la, mas ela o evita e relembra que viajou a trabalho. Fernando desconversa e dá um presente pra ela. Luísa fica de bochecha vermelha e Fernando a acaricia. Armando apoia a filha e Regina não gosta disso. Armando acha que Arthur vai se casar com Tereza, mas Regina o desmente. Regina culpar Armando por Tereza ser assim. Aurora pensa em beijar Mariano, mas se contém. Regina ressalta que Armando sempre mimou Tereza. Ele rebate e acusa a esposa de sempre ter mimado Rosa. Regina reitera que Tereza está indo pelo caminho errado. Armando relembra que a esposa bateu na filha. Mariano e Aurora recebem os remédios. Ela acha que ele vai se reconciliar com Tereza. Mariano ressalta que Arthur está conseguindo o que quer. Aurora deduz que Tereza não vai dar bola para o professor. Arthur revela que ama a funcionária. Regina desconfia dele. Arthur mostra pra Regina o anel que comprou pra Tereza. Mariano reitera que o professor gosta mesmo da descarada. Aurora fica pensativa. Mariano grita com Aurora e a deixa chateada. Ele pede desculpas e avisa que está desesperado. Aurora abraça Mariano e não consegue levantar o ânimo dele. Arthur elogia Tereza pra Regina, que ressalta que os professores não podem gostar de suas alunas. Luísa fotografa a cidade. Ela e Fernando analisam o terreno. Luísa pensa em construir uma nova estrada no litoral. Fernando gosta da ideia de estimular o uso de transportes ecológicos e ressalta que Luísa é muito eficiente. Luísa tropeça em cima de Fernando e rola um clima. Arthur garante que não vai desrespeitar Tereza. Regina reitera que vai ficar com Tereza pelo resto da vida. Joana conta pra afiliada que Regina tá muito magoada, mas ela tá cagando. Tereza pede os conselhos da madrinha. Joana percebe que a afiliada ainda ama Mariano e insinua que ela a usou pra se safar dessa situação. Tereza reitera que sente saudades da Dinda. Arthur garante pra Regina que Tereza o ama. Ela reitera que Tereza venera Mariano. Ele garante que vai fazer Tereza feliz. Ela ressalta que a filha está deslumbrada. Armando desabafa com Roberto e conta que só age pelo bem da filha. Roberto avisa que Tereza precisa ser orientada. Armando ressalta que Tereza sabe o que faz. Roberto relembra que Armando está endividado graças à filha. Arthur informa a Regina que Tereza nunca gostou de Mariano. A lavadeira sugere que ele pense bem antes de agir. Mariano emociona a Aurora e os dois continuam organizando o posto de saúde pra mudar os ares. Armando exige que Tereza se reconcilie com Regina. Ela volta a pedir pro pai alugar seu quarto. Roberto procura Joana e reclama que sempre paga pelo que Tereza faz. Joana volta a humilhar Roberto. Ela segue citando os defeitos do pobre. Arthur conta pra Tereza que já conversou com Regina e ela fica furiosa. Arthur teme que Tereza não o ame. Ela volta a expor seu amor falso pra ele. Arthur avisa que um relacionamento não é brincadeira. Tereza fala que ele não pode fazer o que bem entender. Patrícia encontra Johnny e ele a admira. Os dois veem Porfírio dormindo. Johnny insinua que eles não podem ser amigos. Patrícia dá seu picolé pra ele. Pablo os vê. Aurora conta pra Mariano que eles precisam de um marceneiro. Joana entra em cena e ressalta que não vai cancelar seu compromisso com o posto de saúde, visto que já havia prometido cozinhar para os colaboradores do projeto. Mariano tenta despreocupá-la e ressalta que Aurora pode comer em sua casa. Aurora concorda. Joana chama a garota pra comer. Pablo aparece e carrega Aurora. Mariano pede pra Joana ficar de olho em Arthur. Ela aceita. Arthur promete a Tereza que vai respeitá-la. E ressalta que ficou mal após brigar com Mariano. Joana reaparece. Pablo fofoca com Aurora. E ela vê Johnny flertando com Patrícia. Regina conta pra Armando que Arthur comprou um anel. A lavadeira pede pra conversar com a filha. Regina sugere que Tereza tire logo a máscara. Tereza se abre com a mãe e relembra que Mariano a decepcionou. Regina avisa a filha que ela tá cometendo uma grande burrada. Regina volta a sentir medo de Tereza. Regina admite que comprovou a bondade do professor. Mas sugere que a filha não faça ele sofrer. Aurora e Pablo interrompem os jovens. Johnny chama a atenção do irmão. Pablo ressalta que todos os seus parentes estão namorando e sente medo de ser contaminado. Aurora ri. Patrícia insinua pra Pablo que vai ser namorada de Johnny. A moça questiona Aurora. Pablo acha que Aurora também vai namorar. Tereza informa que não vai seguir os conselhos da mãe e a deixa acabada. Armando e Arthur conversam. Joana os interrompe. Tereza dá tchau pra Armando. Roberto aparece. Joana ressalta que quer levar sua máquina de costura. Porfírio acorda e briga com todos. Pablo inventa que Aurora quer consertar o carro. Johnny fica aliviado. Pablo conta que mentiu. Mariano surge na oficina. Johnny percebe que Mariano o apanhou. Porfírio volta a proibir Pati de falar com o Nanico e deixa a neta encurralada. Pati reclama que não tem amigos. Porfírio tortura a neta e insinua que ela é uma indecente. Jacinto e Roberto se atrapalham. O músico deseja que Joana passe o dia na vila. Ela volta a ficar estressada. Roberto ressalta que não vive sem Joana. Luísa fala com Tereza e a atualiza das novidades. Luísa conta que está nas nuvens e que Tereza é uma ótima conselheira. Tereza insinua pra Arthur que Luísa tá muito emocionada. Aurora sugere que Mariano volte a falar com Tereza. Os dois veem Tereza beijando Arthur e Mariano quase morre. Mariano deseja confrontar Tereza e Arthur, mas Aurora não deixa. Ela tira Mariano do lugar. Tereza fala pra Arthur que eles não podem ser vistos juntos. Joana aparece e carrega suas bagagens. Mariano continua revoltado com a atitude de Tereza e exige que Aurora abra o pico. Ela não entende o comportamento da amiga. Mariano ressalta que a ambição de Tereza é maior do que ela. Aurora a defende e Mariano tenta abrir os olhos dela. Aurora não entende todo esse interesse e Mariano decide lutar pela amada. Armando deseja se reconciliar com Regina. Ela conta que está sofrendo e ele avisa que Tereza a ama. A lavadeira não acredita nisso. Armando e Regina divergem sobre Mariano. Tereza e Joana chegam na mansão. Arthur agrada Joana que se declara pra Tereza. O professor avisa que vai sair. Joana vê o quarto de Tereza e se deslumbra com o luxo. Joana felicita a afilhada e fica abismada com o tamanho do banheiro. Paulo procura Nico e pressiona o marginal. Ele segue com abstinência e deseja logo se drogar. Nico tortura Paulo. Aurora visita Tereza e exige uma explicação da amiga, insinuando que ela estava andando tanto com Mariano quanto Arthur, ao mesmo tempo. Tereza nega. Aurora revela que Mariano a viu com Arthur e Tereza fica maluca. Arthur faz um acordo com Rubens e eles brindam. Rubens conta pra Arthur que reatou com esperança. Ele faz negócios pelas costas de Mayra. Tereza fica arrasada. Aurora insinua que a amiga é uma farsante. Tereza inventa que foi beijada por Arthur, mas Aurora não cai nesse papo. Tereza admite que está confusa e pede o amparo de Aurora. Ela admite que sempre admirou Arthur. Aurora não sabe o que falar pra Tereza, que ressalta que está dividida entre dois amores. Aurora exige que Tereza se ligue e resolva logo a situação, sugerindo que deixe Mariano em paz. Fernando convida Luísa pra sair. Ela avisa que não gosta de desfiles, mas aceita acompanhá-lo. Ele propõe um brinde. Eles brindam. Joana usa a banheira da mansão. Tereza assusta a Dinda e conta que Arthur a ama. Tereza revela que o professor já falou com Regina e admite que já o beijou. Joana fica apavorada. Tereza relata que também gosta do seu cheque em branco, ou melhor, do professor. Joana confude a afiliada. Tereza mente pra si mesma e detona Mariano, ressaltando que Arthur é que vai enchê-la de luxos. Mariano visita Armando e desabafa com o ex-sogro. Mariano conta que não vai conseguir esquecer Tereza e Armando o aconselha. Mariano reitera que vai fazer de tudo para reconquistar Tereza. Rubens e Genoveva fofocam. Aida, Paulo e Mayra aparecem. Genoveva discursa e Paulo também. Ele pede a mão de Aida para Mayra e Rubens. Os ricaços aceitam o pedido do mimado. Luísa e Fernando ressaltam que Arthur está feliz. Ela acha que Fernando nunca vai se casar. Ele avisa que é livre e ressalta que Oriana quer netos. Fernando reitera que ainda não encontrou a moça ideal. Luísa fica surpresa e Fernando flerta com ela. Ele insinua que pode gostar de alguém como ela. Luísa informa que é conservadora e deseja ter filhos. Os dois desejam encontrar o amor verdadeiro. Rubens informa a todos que vai pagar a festa. Genoveva planeja a lua de mel. Paulo se estressa com a mãe. Mayra acalma os ânimos. Rubens presenteia os jovens e ressalta que o apartamento vai ficar no nome de Aida. Genoveva não gosta da ideia e Paulo se mete, discutindo com a mãe. Genoveva deseja hospedar os noivinhos. Arthur e Joana trocam elogios. A costureira interroga o professor e ele só a enrola. Tereza mima todo mundo. Arthur expõe seu amor para a noiva. Joana acha que o professor vai passar dos limites. Arthur a desmente. Tereza ressalta que vai esperar o casamento para ter relações. Instantes depois, Tereza sonha. Um estranho entra na mansão. É Mariano que invade o quarto de Tereza e a beija. Ela o corresponde. Mariano seduz Tereza com toda sua gostosura e eles se agarram. Tereza dá para Mariano, mas logo ela acorda. Tereza suspira pelo amado. No dia seguinte, Regina lamenta a situação de Mariano e conta para ele que Arthur quer se casar com Tereza. Mariano descobre que o professor já até comprou a aliança. Ele volta a chorar e deixa a Regina comovida. Arthur liga para Fernando e eles conversam sobre Luísa. Fernando percebe que Arthur está estranho. O professor pede para ele ajudar Rubens. Fernando corre pela praia. Luísa o alcança e eles se divertem. Mariano vê Joana e Tereza. Joana se retira e Mariano insinua que Tereza já tinha tudo planejado. Ele a ofende e grita com ela, a chamando de fingida e desejando que ela seja muito infeliz. Mariano quase a esgana e relembra que eles foram felizes, ressaltando que ela jamais vai ser feliz com o outro. Tereza fica calada e chora. Joana entra em casa e Roberto a assusta. Ele avisa que ela deixou a porta aberta. Joana alfineta Roberto e ele volta a se declarar para ela. Roberto acha que Joana sentiu falta dele. Ela tenta evitá-lo. Roberto insinua que Joana vai virar uma nova Tereza. E ela exige que ele não a aborreça. Patrícia vai à oficina e Johnny admira o corpo dela. Patrícia brinca com o nanico. Johnny fala para a garota que quer ajudar Armando. Pat conta para ele que Porfírio obrigou a filha a se casar. Eles conversam sobre o amor. Pat corre. Mariano quase quebra a porta do posto de saúde. Ele reencontra Aurora, que sugere que ele deixe Tereza refletir. Mariano ressalta que Tereza não prioriza o amor. Aurora não consegue ajudá-lo. Mariano sugere que Aurora deixe o projeto. Ela informa que quer ficar perto dele. Mariano afirma para Aurora que a adora. Tereza entra em seu quarto, pega o seu urso e não consegue esquecer de jeito nenhum Mariano. Mayra comenta com Aida que Paulo estava bem nervoso. Aida defende o noivo. As duas planejam a festa. Tereza continua chorosa e Regina a encontra. Ela sugere que a filha leve o urso para a mansão. Tereza mente para a mãe.